Esse final de semana, venha conhecer toda a linha 2020 Jeep, aqui na Jeep Amazonas. São condições imperdíveis, Marco. Imperdíveis, vem pra cá. Aproveite, vamos começar com o Renegade. Renegade automático 1.8 Flex 2020, a partir de R$ 72.900. A partir de R$ 72.900 e tem condições especiais também. Temos condições especiais aqui de até R$ 10.000 no carro da troca e taxa zero também pra toda a linha. Taxa zero pra toda a linha, então corre pra cá e aproveite. Agora, atenção, você que tem CNPJ. Temos ofertas incríveis. Renegade Longitude 1819 Diesel, a partir de R$ 106.900. É isso mesmo que você ouviu agora. Se você quer um Compass também, condição pra CNPJ. Condição incrível. Um 1819 Flex Compaq Premium, a partir de R$ 103.900 para CNPJ. Esse é o Longitude, mas eu vou te mostrar agora o limite também nessa condição, não é isso? Isso mesmo. É o top de linha 1819, a partir de R$ 111.900 para CNPJ. Agora, se você faz parte do público PCD, aqui eles têm especialistas pra te atender, não é isso, Marco? É isso mesmo. Todos são especialistas em PCD, venda direta, em varejo. Aqui o atendimento é nota 10. E eles vão te explicar todas as isenções também. Então vem pra cá e aproveite. Olha, são três endereços pra você. Tem na Casa Verde, tem em Santana, tem também na Vila Prudente. Vamos passar o endereço daqui, que é da Casa Verde. E é isso aí. Aqui é Engenheiro Caetano Alves, 3750. E o telefone? 3767-2600. Prestou atenção? São condições especiais pra esse final de semana. Tanto você que é pessoa física, pessoa jurídica, público PCD. Você viu, aqui tem as melhores condições. E toda a linha 2020 pra você conhecer de perto. Tem oficina aqui também, Marco. Oficina e Test Drive. E o Test Drive pra você se apaixonar e sair daqui feliz da vida com o seu Jeep. É Jeep Amazonas. Corre pra cá, aproveite. Vem pra cá.